Vamos lá, fala assim comigo, o mapa não é o território. Se você levar isso aqui para a sua vida, você vai perceber o quanto que você vai crescer como pessoa, como líder. Entenda esse processo aqui. Então, aqui existem os eventos externos que entram através do seu canal, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você sente. Então, imagine todos os eventos aqui fora, tudo que está externo, ele vai entrar para o meu interno, sim ou não? Através dos nossos sentidos, visual, auditivo e sinestésico, sim ou não? Esses eventos externos, ele vai entrar aqui para o nosso processamento interno. Vai ficar mais claro para você daqui a pouquinho, tá? E quando você recebe um estímulo externo, quando você vê alguém fazendo algo, dizendo algo, quando você sente algo, quando ele entrou aqui para dentro através dos seus sentidos, ali vai existir, você vai omitir informações que você está recebendo, você vai distorcer informações que você está recebendo, você vai generalizar as informações que você está recebendo, as suas crenças e os seus valores vai distorcer essa informação e o seu estado interno também vai distorcer isso. E daí você, com toda essa distorção, você vai ter uma representação interna de pensamentos, imagens, sensações e sentimentos. E daí, quando você apresenta a informação que você recebeu, quando você devolve ela para fora de novo, já está totalmente distorcida. Ou seja, a comunicação é muito falha. Fala assim comigo, a comunicação é muito falha. E quando a gente fala, o mapa não é o território, entenda o seguinte, tá? Aquilo que você acredita, aquilo que você acredita, é apenas, são apenas as suas crenças. Não é que isso é uma verdade absoluta. E quando você entende isso e respeita o mapa de mundo da outra pessoa, por exemplo, algumas pessoas têm, algumas mulheres têm a crença. Homem não presta. Só para ficar fácil para exemplificar aqui, ó. Mulheres ou homens que acreditam que homem não presta, elas têm uma crença de que homem não presta, sim ou não? Porque teve alguma experiência que gerou uma crença. Mas é uma verdade universal que homem não presta? Não. Existem algumas mulheres, alguns homens que acreditam que homem presta, sim ou não? Sim. Mas aquilo que você acredita, é apenas a sua crença. Não é uma verdade absoluta. E quando você entende isso, que a pessoa tem crenças diferentes, ela tem um mapa de mundo diferente, ela pensa no mundo de uma forma diferente como você. Você honra e respeita isso. Mesmo que você pense diferente dela, você ganha maestria em comunicação, influência e liderança. Fala assim comigo, uau. Vocês vão aprender a fazer isso hoje, na prática. O que a maioria das pessoas fazem, a maioria, é invalidar o mapa da outra pessoa. Olha, você está errado e eu estou certo. A forma como eu penso é mais bonito do que a forma como você pensa. Eu estou certo, você está errado. As pessoas preferem ter razão do que ser feliz, na maioria das vezes. Dá razão para a outra pessoa. E a outra pessoa tem razão. A outra pessoa tem razão. Aquilo que ela pensa é a verdade dela. E ela tem razão. Porque se você estivesse no mesmo lugar do que ela, se você tivesse as mesmas crenças que ela tem, se você tivesse vestido a mesma roupa do que ela, tivesse tido a educação, as dificuldades e os acertos, a educação que ela teve, você estaria pensando como ela. Então, todo mundo está certo. Ninguém está errado. Não existe erro. Cada um está certo naquilo que acredita. Cada um está certo naquilo que acredita. E o seu mapa de mundo não é mais bonito nem mais feio do que o da outra pessoa. E a maioria das pessoas invalidam isso com a comunicação verbal e não verbal. Olha, está errado. Não é assim. O meu mapa... Eu estou certo. Você está errado. Fala assim. Não existe erro. Não existe erro. Tudo é um resum... Tado. Você quer ver na prática como que funciona isso? Pense em uma árvore. Pense em uma árvore. Quem já pensou? Levanta a mão para eu ver. Legal. Fabio, por favor, descreve a sua árvore para mim. Como que ela é? Você pode ficar de pé, por gentileza? Bom, o meu nome é Fábio, né? Boa tarde, Fábio, né? É uma árvore de um tronco de uns 30 centímetros. Poucos galhos na base, mais em cima. Com uma macieira, na verdade. Uma macieira, eu pensei. Tem tronco, árvore? Tem. Qual a cor do tronco? É um... Mais ou menos daquela flecha ali. Da representação. Marrom, um pouco mais escuro. Ok. Tem frutos? Tem, maçãs. Tem fundo? Fundo, só um céu azul mesmo, o fundo. Gratidão por compartilhar. Quem mais pode sentar? Quem pode compartilhar a árvore aqui? A minha árvore, ela é uma árvore de troncos largos, grandes. Aquelas árvores todas redondinhas, sabe? Só que nos frutos tinha notas de dinheiro. Muito bom. Excelente. Gratidão por compartilhar. Antes, eu pensava em frutos, maçãs. De um tempo pra cá, eu vejo frutos, dinheiro. Uau, excelente. Muito bom. Depois você me dá uma semente dessa árvore. Gratidão. Eu também quero. Mais duas árvores aqui, ali. Ali e aqui. A minha árvore, ela é vista, ela se destaca na paisagem, porque é um grande gramado e tem uma partinha clive, uma subida de uma montanha, mas uma coisa bem leve, assim. E ela está lá naquele fundo. Então, aquele verde, ele se destaca no meio daquele azul do céu, que é um dia de muito sol. e ela tem uma sombra, ela é convidativa para uma sombra. Os troncos, ela é bem formosa, bem grande, ela se destaca, dá para ver que não é jovem, mas ela tem essa percepção, uma percepção mais sinestésica. Uau, palmas para ela. Para quem participou do seminário, ela é mais A ou mais B? B. Agora, aqui, né? Mais uma árvore aqui, ó. Eu de novo, a Cíntia. Boa tarde, Cíntia. A minha árvore, eu imaginei de desenho animado, do pica-pau, sabe? Aquele tronco desenhadinho com o passarinho e ela toda redondinha, assim, verde, cheia de frutinha. De desenho animado, muito linda a minha árvore. Palmas para ela. Queridos, qual foi a única coisa que eu pedi aqui? Pense em uma? Você viu quantas árvores apareceram aqui? Me diz uma coisa, me diz uma coisa. Existe alguma árvore mais bonita do que a outra? Não. Cada um pensou na árvore de acordo com o seu mapa de mundo. Sim ou não? Sim. E o mapa é formado por tudo aquilo ali, ó. Omissão, distorção, generalização, crenças, valores, objetivos, estado interno. Não existe nenhuma árvore certa ou errada. Aí, o gestor, né, fala assim, olha só, olha só, Alex, traz uma árvore para mim. Aí o Alex vai, todo feliz, alegre, vai lá. Aí ele pensa assim, nossa, está próximo do Natal. Ah, ele quer uma árvore de Natal para colocar na sua casa. Aí ele vai e compra aquela árvore de Natal. Nossa, eu vou impressionar o meu chefe. E compra aquelas bolinhas vermelhinhas, aquele monte de coisa. E chega lá todo feliz para o chefe. Fala assim, ó, está aqui a sua árvore. Todo feliz e alegre. Aí o chefe olha para ele. Que porra é isso aqui? O que você está fazendo com isso? Não foi isso aqui que eu te pedi? Não foi isso que eu te pedi? Você está maluco? Eu te pedi isso, 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 isso. Aí o Alex. Nossa, será que ele pediu isso? Por que eu trouxe isso daqui? Falha na comunicar? Quando você fala uma coisa, a pessoa pensa aquilo. Do mapa de mundo dela. E não existe nenhum mapa mais certo e nem mais errado. Apareceu árvore de dinheiro. Árvore de desenho. Então o líder coach, ele passa a informação de forma específica e clara e valida essa comunicação. E assim que você aprende a deligar e ter uma comunicação clara. Bom ou bom? Bom. Quem quer aprender isso? Diz eu quero. Eu quero. Muito bem. Olha só, a responsabilidade da comunicação. Fala comigo assim, ó. A responsabilidade da comunicação é do comunicar comunicador, tá? Olha só. Ele pintou aqui um desenho, ó. Assim que ele enxerga o mundo. Sim ou não? Sim. Está errado isso aqui que ele fez? Não. Está certo no mundo dele? Olha como são os desenhos dele, ó. Ele enxerga o mundo dessa forma. Fala assim comigo. Nenhum mapa é mais real ou mais verdadeiro ou melhor que o outro. As minhas verdades, as minhas crenças são uma realidade apenas minha e não a realidade de verdade. Faz sentido para você? Sim. Faz sentido. Traz isso para a sua vida. Você vai ver a maestria que você vai ganhar quando estiver conversando com pessoas. Honrar e respeitar o mapa de cada pessoa.